Eu não sei se estás à espera De uma palavra de amor Quando te chamo em meus sonhos Penso sentir teu calor Vejo-te aqui sentado Já não consigo pensar Sinto apenas borboletas Dentro de mim a voar Desde sempre te conheço Isto é muito mais que amar Fazes parte do meu sangue Que alimenta o meu cantar E os teus olhos lindos, lindos Não me canso de olhar E como olhar para o fogo E a chama nunca apagar Te amarei Te amarei Te amarei Eu não posso estar sem ti São pequeninas palavras Mas com tanta intensidade Te amarei Te amarei por toda a eternidade Desde o momento que chegas Até quando vais embora Penso apenas que sou tua Para sempre pela vida fora É a tua mão que me guia É a tua mão que me guia E nas palavras Mas de tanta intensidade Te amarei Por toda a eternidade Dentro do meu peito Está crescendo esta paz Dentro do meu coração Te amarei Te amarei Te amarei Te amarei Te amarei Eu não posso estar sem ti São pequeninas palavras Mas de tanta intensidade Mas de tanta intensidade Te amarei Por toda a eternidade Te amarei Por toda a eternidade Estrela Te amarei Legenda Adriana Zanotto